Fala galera, beleza? Nós estamos aqui filmando mais um vídeo pra vocês aí Galera, nós estava jogando bola aqui gravando um vídeo pra vocês E deparamos de cara com um incêndio aqui que a gente tá aí na atrasa, beleza? Se você já gostou da ideia, então já deixa o like aí E é isso, bora lá Vamos lá pra frente Vamos ver se ainda tá com fogo aceso ainda Enquanto a gente vai chegando lá, já deixa o like aqui embaixo Me inscreve aqui no meu canal se você é novo também E fortalecer Tamo junto Aí E aí galera, paisagem Tchau 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 é isso aí galera deixa o like aí o negócio é bravo aí galera aí ó o gasta que errei tá aí rapaziada do céu é louco aí galera sinistra e agora não tá indo embora agora é isso aí galera nós estamos embora agora e aí e aí ó e aí ó e o fogo tá lá nós estamos indo já é isso eu vou finalizando o vídeo por aqui galera se você gostou e deixa o like aqui embaixo se inscreve aqui no meu canal se você é novo também fechou um forte abraço e até o próximo vídeo tamo junto é nóis fui E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal